Olá, eu sou o professor Dalmo, nós estamos aqui começando mais uma aula de Física. O nosso canal é o Entendendo Física e hoje nós vamos entender como são as associações de resistores em série e paralelo. Nós estamos dentro de uma playlist chamada Eletrodinâmica. No último vídeo nós falamos sobre a lei de Ohm. E no final nós definimos os resistores. O resistor é um dispositivo que nós colocamos no circuito com a finalidade de controlar a passagem da corrente elétrica. E esse resistor, esse dispositivo, ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Então é o efeito Joule que nós falamos porque ele está liberando calor. Então o resistor vai liberar calor e ele tem essa finalidade de dificultar a passagem da corrente elétrica. Mas o que nós queremos saber aqui, no vídeo de hoje, é quais são as características dos resistores e como nós podemos associá-los. Na primeira tela que nós estamos vendo aqui, são exemplos de resistores reais. Aqueles que você vai encontrar em circuitos elétricos, se você tiver a oportunidade de abrir algum aparelho aí, eu acho que ele é desligado, você vai ver esses resistores, essas figuras, e tem essas cores que são responsáveis para identificar o valor dos resistores. Existe um código de cores que lá o vendedor vai identificar por essas cores aí qual o valor da resistência desse resistor. 200 Ohm, 300 Ohm, 2K e assim por diante. Agora, nós vamos nos concentrar mesmo na questão das associações. São duas basicamente, série e paralelo. Vamos olhar aqui, a segunda tela que nós estamos vendo hoje mostra uma associação em série. E aí nós vemos três resistores, o R1, R2, R3, que estão ligados claramente em série. É muito óbvio que quando a gente fala em série, você vai perceber agora, veja na terceira tela agora, a associação em paralelo. Nós vemos facilmente a diferença. No primeiro, três resistores ligados um atrás do outro, em série, bem claro. E agora, nessa figura agora, nós vemos que estão em paralelo. Resultor R1, R2, R3, claramente num paralelo. Agora, é necessário que a gente saiba identificar, ao olhar assim, falar, pô, isso é série, isso é paralelo. Mas também é importante identificar as características de uma associação em série e uma associação em paralelo. E nós vamos nos ater agora a três características fundamentais, tanto para série como para paralelo. Quais são? Corrente elétrica, diferença de potencial, que é a voltagem, e a resistência elétrica, e chegando na resistência equivalente. Só para a gente entender, quando eu falo resistência equivalente, é como se fosse uma resistência total do trecho do circuito que a gente está analisando. Então, nós vamos ver agora como são essas características, corrente, diferença de potencial e resistência equivalente, para série e depois para paralelo. Então, vamos ver aqui na nossa tela. Nós temos a primeira figura dessas características, que é falando da associação em série. Você lembra da associação em série? Eu tinha os três ligados um atrás do outro. Quando você pensa nessa associação em série, para você entender bem, você pode pensar como se fossem três lâmpadas ligadas uma atrás da outra. Um fiozinho e as três lâmpadas ligadas. R1, R2, R3, como estava na figura anterior. Características. Primeiro, a característica, e daí, a corrente elétrica é a mesma em cada resistor. Então, se fossem três lâmpadas, nós podemos entender que a corrente é a mesma na lâmpada 1, na lâmpada 2, na lâmpada 3. Mas, como cada lâmpada pode ter uma resistência diferente, então, nós vamos ter diferenças de potencial diferente. Poderiam ser lâmpadas iguais também. Mas, aí, quando eu pegar a diferença de potencial da lâmpada 1, da lâmpada 2, da lâmpada 3, e somar, eu tenho a diferença de potencial total. Por isso, nós temos que o total é igual a 1 mais o 2, mais o 3, mais quantas diferenças de potencial tiver, quer dizer, quantas lâmpadas, quantos resistores tiver. E, por último, a resistência R equivalente, que nós podemos pensar em uma resistência total, seria como se eu pudesse, como se eu pegasse, tirasse esses três resistores e trocasse por um único, mas que tivesse o mesmo efeito daquele conjunto. Então, a resistência equivalente, no caso da série, vai ser R equivalente igual R1 mais R2 mais R3, assim por diante. Então, veja, características da associação em série. Primeiro, a corrente é igual para todo mundo. Segundo, a diferença de potencial, a soma de cada uma delas vai dar o total. Quando eu somar cada uma, vai dar a diferença de potencial total. E terceiro, a resistência equivalente é a soma de cada uma das resistências dos resistores. Ok? Então, é bem simples, é bem intuitivo. Sério, é fácil. Vamos ver a próxima sequência de características em paralelo. Lembre-se que, em paralelo, nós tínhamos lá, a corrente chega e se divide em três pedaços. No nosso caso, era três. Então, por isso que nós temos aí. Primeiro, a característica é a corrente I1, que é a corrente total. A corrente total seria I1 mais I2 mais I3, mais o quanto estiver. No nosso exemplo, lá na nossa figura, estava dividida em três. Então, I1 mais I2 mais I3. Por quê? Porque a corrente está chegando e ela encontra lá três fios, três divisões. Então, nós vamos ter um pouco de corrente aqui no primeiro, um pouco no segundo, um pouco no terceiro. Quando eu somo essas três correntes, tem que dar a corrente que entrou. E depois que essas três correntes passam, voltou para cá em I1, passou em II, passou em III, a soma tem que ser aquela que estava inicialmente. Então, a soma das correntes vai dar a corrente total. Mas já a diferença de potencial em R1, R2, R3, cada uma delas vai estar passando uma corrente que pode ser igual ou pode ser diferente. Então, a diferença de potencial U1, U2 e U3 são iguais. Então, você vai pôr na sua cabeça que a diferença de potencial num trecho em paralelo é igual para cada um dos resistores. E para entender, você pode pensar no que acontece na sua casa. Por exemplo, você pega lá, na sua casa você tem uma geladeira, está ligada lá numa tomada de 110 volts. Aí você tem lá uma televisão, televisão também de 110 volts. Você tem uma máquina de lavar, 110 volts. Outro televisor, 110 volts. Um computador, 110 volts. Enfim, vários aparelhos, tudo ligado em 110 volts. Se fosse uma associação em série, como no primeiro caso, a gente teria que somar todas essas 110 e para ver qual era a diferença de potencial total. Então, a nossa casa teria que ter uma super diferença de potencial, quer dizer, uma altíssima tensão entrando para poder satisfazer todos os aparelhos que a gente tem em casa. E não é a verdade. Nós temos tudo funcionando ao mesmo tempo em 110. E então, a diferença de potencial num trecho em paralelo é a mesma para todos os resistores. Mas a corrente se divide. E a resistência equivalente não é tão simples quanto na outra. Você vê aí que tem essa formulinha aqui. 1 sobre REC, 1 sobre resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Depende de quantos resistores tiveram. E a demonstração disso nós podemos depois... Vai estar lá no Instagram, vai estar lá no Facebook. Se você precisar dessa demonstração, nós podemos deixar lá para você. Então, nesse primeiro caso, nesses dois pontos que nós vemos aí, uma diferença entre as características de corrente, diferença de potencial e resistência equivalente. Para série e paralelo. E você deve ter percebido que o que acontece com a corrente na série, que a corrente é a mesma, vai acontecer com a diferença de potencial no paralelo. A diferença de potencial é a mesma no paralelo, a corrente é a mesma na série. O que acontece com a diferença de potencial na série, quer dizer, que a diferença de potencial total é a soma de cada uma delas, vai acontecer com a corrente no paralelo. Que a soma das correntes é igual à corrente total. E as resistências equivalentes, cada uma tem a sua maneira. Na série, basta somar. No paralelo, é uma soma, o inverso da equivalente é igual à soma dos inversos. Dá também para você já pensar e guardar essa informação na sua cabeça. Quando você tem uma associação em série, a resistência equivalente sempre vai ser maior do que cada uma das resistências envolvidas. Óbvio, você está somando elas. No paralelo, a resistência equivalente será sempre menor do que cada uma das envolvidas. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma soma dos inversos. Então, o inverso da equivalente é a soma dos inversos. Essa resistência equivalente vai ser menor do que cada uma das envolvidas. E, por fim, nós temos dois casos particulares que são muito úteis quando nós estamos resolvendo o exercício, principalmente quando são muitos resistores que nós queremos calcular as equivalentes. Veja aí, na tela, nós temos os dois casos particulares. Primeiro, quando nós temos dois e apenas dois resistores em paralelo. Quando nós temos dois resistores em paralelo, existe uma regrinha prática que nós estamos mostrando aí. que a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que normalmente nós chamamos de produto pela soma. Então, dois resistores associados em paralelo. Se eu aplicar aquela regra do inverso, que nós falamos agora há pouco, nós vamos verificar que sempre vai dar o produto dividido pela soma. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É muito útil porque muitos circuitos vão aparecer resistores em paralelo de 2 em 2 e ainda não vamos perder tempo para calcular. Basta fazer o produto pela soma e é bastante fácil. E depois, quando nós temos muitos resistores, N resistores iguais associados em paralelo. Então, N resistores iguais associados em paralelo. Também temos essa regrinha prática que está aí, que a resistência equivalente é R, que é o valor do resistor, já que eles são iguais, R, dividido por N, que é o número de resistores. Evidentemente, se você tiver dois resistores em paralelo iguais, você pode resolver tanto pela primeira regra prática quanto pela segunda, que tanto faz, né? Dois resistores, produto pela soma. Resistores iguais, N resistores iguais, basta fazer R dividido por N. A demonstração, tanto da associação da resistência equivalente e da paralelo, como as duas regras práticas, vão estar lá na nossa página do Instagram e do Facebook para você conferir, para depois você ver como é que é. Mas basta você lembrar dessas regrinhas que vão ser muito úteis na prática, ok? Lembre-se de dar o seu like, dizer que você gostou dessa aula, compartilhe com outras pessoas. Se você não está inscrito ainda, então, se inscreva no canal para que você possa ser notificado cada vez que tiver um vídeo novo, os de terça e quinta e outros vídeos que nós colocamos para você também, ok? Senhores e senhoritas, felicidades! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho